já tem hack e tem doente acampando bombas ó vou imitar a conta de hack olha lá o hack faz sucesso ó não não a hack já ó Agora esse cara vai me quicar A galera tá com choro monstro, cara Que coisa, cara Valsirley, pelo amor de Deus, Valsirley Para com isso, meu rei Falando que o tio tá jogando de hack Você tá de hack, já tentei quicar Ninguém quica Ele tá no mesmo time, ele vai abrir e volta Ai mano, ai mesmo Esse cara tá de base Tá dando pezinho ali, mano Tá de brincadeira comigo Falta um sniper Ah, errei a cabeça dele, mano Valsirley tá putasse, mano, caralho Ah, me ressoa sem vergonha Ah, valsirley Ah, valsirley Ah, mano, deixa eu dar uma pintada, ó, valsirley Deixa eu largar a mão de ser besta Valsirley tá puto, mano Rapaziada é foda, mano Desliga essa merda aí, caralho Ah, 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 ah Ô, louco tio Marga de ser imbecil, verdade Eu tô sendo... Realmente eu tô sendo... eu e você vamos fazer uma casa grandaço o cara ta na base ainda ai ai o cara ta de show eu não vou falar nada não ele vai me ressar aqui ainda cadê o valsirle ai o cara ta tirando até nos amigos isso medicão vem no pai tem o cara no deal ai joe eu não gosto da vida o inimigo eliminado o zeviper o zeviper o cara vai chorar que eu vou ruxar no rio o cara não sabe brincar nossa senhora tio meu deus o zeviper tá de hack hahaha o cara ta la na o zeviper tá de racia não vai bom tem um cara ali na a esperta ligeira fala mais baixo aí quadrinho Vai, Valserlei, resta o hack, porra. Ah, não! Já tem hack, tem doente campando bomba. Ah, vai perder esse round mesmo, mano. O cara não vai restar, velho. Chato, hein, mano, esse cara, velho. Sniper também é a imagem. Marcou a imagem. Imagizão. Vai, tem hack? Vamos lá na base do Magi. Ai, mano, esses caras é uma porra, velho. Ah, um rojo. Não dá. Eu tenho que pegar um monte de arma. Eu tenho que pegar um, três. O choro é free. Bomb drop. Matei. O choro é free. Matei dois. Bomb acquired. O choro é free. Que cara, hein. Comprado. 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 Alguém quer o banhete? Que engenheta tá marcando aqui! Vai, vai, vai... Seguro o banhete! Amarro o banhete! Seguro o banhete! Aham! Brasil! Os inimigos foram eliminados. Desplie a bomba! Vamos de novo lá. Vamos lá, vamos lá na base. Rassi, guerra! Bomb acelerada! Mano, essa rapaziada aí tá de brinquedo Ah tiozão Z Sniper e X Viper Caralho, o Viper tava Mano, tá na praia Valserlei, vou falar em Valserlei Bora bichão É, calando Tronado Sacou a nossa casa Bom, desfaz Bom, desfaz Choseiro Bom, desfaz Bom, desfaz Bom, desfaz Bom, desfaz Oh, vou imitar que eu tô de rato É tão grosso Ó Tá bom Desfaz Olha lá, um hackzinho faz sucesso Ó Faz isso Não 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 Um hackzinho Um hackzinho Ó Ó Ó Agora esse cara vai me kickar mano Ah Por que não kickar mano Já bati duas vezes mas então o cornet aqui não deixa Ah Hahahaha É hack mesmo Ah Matiu Ai mano Não vou falar que sou eu não Na moral não vou falar não Que esse cara queimar a cabeça Hehehehe 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 Aqui medicão O Valserley não vai me ressar mano Exatamente 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 Os caras chorão da porra Agora eu vou ruxar na 2 Não vou matar todo mundo Os caras não kickam Ai véi Eu já saquei Eu já saquei É a madeira dos caras aqui É a madeira dos caras aqui Eu roubei Chega Tô com 976 Na morte Na morte Anu 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 We win the round Anu 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 Olha o bããã Segurubã Amaru bã Amaru bã Segurubã Amaru bã Segurubã Amaru bã Se liga Alguém quer pão aí?